Olá, aluno! Nessa videoaula, nós iremos abordar o assunto orçamento de capital e os métodos para avaliação de projetos. Nesse primeiro momento, nós vamos saber o que é um orçamento de capital. O orçamento de capital é preparado quando há necessidade da empresa fazer algum investimento. Então, normalmente, o orçamento de capital envolve projetos de alto custo, de complexidade moderada e de tempo longo prazo. Então, os métodos que nós estudaremos para avaliação do orçamento de capital serão a taxa média de retorno, o payback, o valor presente líquido, o índice de lucratividade e a taxa interna de retorno. Nós começaremos com a taxa média de retorno. A taxa média de retorno é uma técnica contábil, simples, que determina a lucratividade de um projeto. A fórmula para calcular a taxa média de retorno é A média dos lucros líquidos anuais futuros, dividido pela metade do investimento inicial. Então, nós colocamos aqui um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Suponha que os lucros líquidos para os próximos quatro anos sejam calculados em R$10.000,00 no primeiro ano, R$15.000,00 no segundo ano, R$20.000,00 no terceiro ano e R$30.000,00 no quarto ano. Sendo R$100.000,00 no investimento inicial, qual seria, nesse caso, a taxa média de retorno? Então, o primeiro passo para a gente fazer o cálculo da taxa média de retorno é somar os quatro retornos previstos, R$10.000,00, R$15.000,00, R$20.000,00 e R$30.000,00, e dividir por quatro, uma média simples. Então, feito isso, o produto dessa divisão é R$18.750,00. Nós iremos dividir esse produto pela metade do investimento inicial. Então, investimento de R$100.000,00 dividido por dois, nós temos um produto de R$50.000,00. Dividindo R$18.750,00 por R$50.000,00, nós temos, então, uma taxa média de retorno de R$0,3750,00. É comum que a gente utilize sempre quatro casas após a vírgula. Então, essa é a forma matemática de encontrar a taxa média de retorno. Na sala da disciplina de Finanças, no nosso livro didático, nós temos toda a parte teórica sobre a taxa média de retorno e lá você encontra a explicação de como a gente avalia esse resultado obtido. Passando, então, agora para o Payback. O Payback é um método de avaliação do orçamento de capital que consiste em verificar quanto tempo é necessário para recuperar o investimento inicial. Esse método, ele é um método muito simples de ser calculado e de fácil entendimento. Essa é a grande vantagem que ele apresenta. Porém, ele tem uma desvantagem muito importante, por isso que ele não é um método tão utilizado, que se trata de não considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, o Payback, ele considera entradas e saídas como se elas estivessem no mesmo período. E nós sabemos que, dentro da área de Finanças, o valor do dinheiro no tempo, ele muda. Então, quando a gente considera o valor sempre no momento presente, essa análise tende a não ser muito exata. Por isso, o Payback não é tão utilizado. Mas ainda é um método que as empresas utilizam por se tratar de um método simples para avaliação. Então, nós temos aqui um outro exemplo, agora de Payback, para que a gente entenda melhor como que ele funciona. Então, no exemplo, uma empresa investe R$10.000 e tem retornos de R$4.000 ao ano durante três anos. Então, a forma de calcular é, no primeiro ano, ela recupera R$4.000 dos R$10.000 que foram investidos. Então, nós temos menos R$10.000, que é o valor de investimento, sempre considerado como negativo, mais R$10.000 que é a entrada do primeiro ano. Então, fica faltando recuperar de investimento R$6.000. No segundo ano, ela tem expectativa de mais um retorno de R$4.000. Então, se ela recupera R$4.000 e ainda tem R$6.000 a recuperar, fica faltando recuperar R$2.000. O que é que nós percebemos nesse momento? No terceiro ano, a empresa tem uma perspectiva de recuperar R$4.000 do que foi investido. Porém, só falta recuperar R$2.000. Então, nós sabemos que o período de Payback é menor do que três anos. Ela vai demorar dois anos inteiros e uma parte do terceiro ano para recuperar esse investimento. Para encontrar qual é a proporção do terceiro ano que ela vai utilizar para recuperar do investimento, nós iremos dividir o que falta recuperar, que nesse exemplo são R$2.000, por aquilo que ela vai recuperar no período seguinte, que nesse exemplo são R$4.000. Então, R$2.000 dividido por 4, nós temos 0,5. Então, nesse caso, o período de Payback desse projeto é de 2,5 anos. Da mesma forma que a taxa média de retorno, a avaliação do Payback, o que é interessante, quando que esse valor é interessante para a empresa ou não, no nosso livro também tem toda a parte teórica sobre ele. Na sequência, nós temos o valor presente líquido. Esse método é o mais utilizado na área financeira das empresas. Por se tratar de um método muito sólido, muito consistente e, de certa forma, também fácil de calcular. Então, nós temos um método que consiste em verificar qual é o valor presente, qual é o valor atual de todo o fluxo. Então, nós consideramos uma taxa de juros, uma taxa de remuneração do capital e trazemos todos os fluxos futuros a valor presente. Então, a avaliação é feita sempre no momento presente. Nós temos aqui a fórmula para o cálculo do VPL, que é VPL é igual a VP menos I, onde VPL é valor presente líquido, VP é valor presente e I é investimento. Você pode calcular o VPL usando a tabela FVPA, que é a tabela de valor futuro, conforme explicado no livro. Então, nos anexos do livro, nós temos as tabelas utilizadas para cálculo do valor presente sem a utilização da HP. E nós temos também no livro a utilização da HP. Existe um tópico onde nós vimos aí ao longo do semestre como que é feito o cálculo do VPL usando a HP 12C, que é a calculadora financeira. Nessa videoaula, nós iremos encontrar, iremos aprender uma nova fórmula, uma outra fórmula de calcular o valor presente líquido. Por quê? Pode ser que em algum momento você não tenha uma HP em mãos ou que você não tenha a tabela de valor futuro. Então, nesse caso, nós teremos que calcular o valor presente de cada fluxo e aí, na sequência, utilizar a fórmula do VPL. Então, nós temos aqui a fórmula do valor presente é valor presente, que é igual ao valor futuro, dividido por 1 mais i elevado a n. Onde o valor futuro é o valor de cada fluxo de caixa que você tem, de entrada ou de saída, i é a taxa de juros e n o número de períodos. Depois que você fizer o cálculo de cada valor presente, basta jogar na fórmula do VPL, que aí você vai ter a soma dos valores presentes menos o investimento. Nós temos aqui um exemplo para facilitar o entendimento. Então, suponha que uma empresa investiu R$ 50 mil em um dado projeto e terá retornos de R$ 25 mil ao ano durante 3 anos. E o custo de capital, a taxa de retorno ou taxa de juros, de 8% ao ano. Então, o primeiro passo, nós iremos calcular os valores presentes dos três retornos. Então, nós temos aqui VP do ano 1. Para encontrar o valor presente lá do valor futuro que está no ano 1, nós iremos dividir R$ 25 mil por 1 mais 0,08, que é a forma decimal da taxa de juros que está dada em percentual, recapitulando a matemática financeira. Nós nunca lançamos uma taxa percentual na fórmula. Nós sempre transformamos essa taxa para valor decimal. Então, nós temos aí R$ 25 mil dividido por 1 mais 0,08 elevado a 1, porque se trata do primeiro ano. Então, resolvendo essa equação, nós temos R$ 23 mil, R$ 148,14. Esse é o valor presente do primeiro ano. Na sequência, nós vamos calcular o valor presente do segundo ano. A única coisa que vai mudar é o número de períodos. Então, nós teremos R$ 25 mil dividido por 1 mais 0,08, a taxa é a mesma ao longo de todo o fluxo e nós vamos elevar isso a 2, porque nós estamos no ano 2. Então, o produto dessa equação vai ser R$ 21 mil, R$ 433,47. Na sequência, nós iremos calcular o valor presente do ano 3. O ano 3 também tem uma entrada de R$ 25 mil, então nós iremos dividir esse valor por 1 mais 0,08, agora elevado a 3. E aí o produto disso é R$ 18.845,80. Então, aí nós temos o valor presente dos 3 anos de retorno que a empresa tem previsão de receber. Mas o que nós queremos é o valor presente líquido. Então, a fórmula do valor presente líquido prevê que sejam somados todos os valores presentes dos fluxos e subtraído desse valor, o valor do investimento. Então, somando o VP do ano 1 mais o ano 2 mais o ano 3, nós teremos um valor presente total de R$ 64.427,41. Subtraindo desse valor presente o investimento, que é de R$ 50 mil, nós temos um valor presente líquido de R$ 14.427,41. Isso significa que esse é um projeto viável. Como que nós sabemos que esse é um projeto viável? Porque o valor presente encontrado é positivo. Então, a avaliação do VPL é muito simples. Se o valor encontrado for positivo, ou seja, um número, um valor maior do que zero, esse projeto pode ser aceito pela empresa, porque ele é considerado viável. Ele vai trazer valor para a empresa. Se ele for igual a zero, ele é neutro. A empresa não vai ter nenhum aumento, nenhuma redução de patrimônio se investir nesse projeto. E se ele for negativo, significa que investindo nesse projeto, a empresa vai perder valor. Então, o VPL, nós sempre iremos dar uma atenção maior a ele, porque é o método mais utilizado para avaliação dos orçamentos de capital. Nós temos também o índice de lucratividade. O índice de lucratividade é muito semelhante ao VPL. Porém, nós não iremos subtrair o investimento dele. Nós iremos dividir o valor presente pelo investimento. Esse método também compara entradas e saídas. Nós temos a fórmula dele, o índice de lucratividade é igual ao valor presente das entradas, dividida pelo investimento. Nós usaremos o mesmo exemplo do VPL para falar sobre o índice de lucratividade. Então, suponha que uma empresa investiu 50 mil e terá retornos de 25 mil durante 3 anos. Também é um custo de capital de 8%. Então, como nós vimos no exemplo do VPL, nós traremos a valor presente essas três entradas futuras. Então, eu repeti aqui o que nós fizemos lá atrás do VPL e logo abaixo nós iremos calcular agora o índice de lucratividade. Então, o valor total dos valores presentes de cada entrada vai ser R$ 64.427,41. E agora nós iremos dividir esse VP pelo valor do investimento, que é R$ 50.000. E aí nós encontramos um índice de R$ 1,28. O índice de lucratividade, ele prevê que sempre que o índice for maior do que 1, a empresa pode investir nesse projeto porque ele vai agregar valor para ela. Então, nesse caso aqui, R$ 1,28 é um índice positivo, portanto, esse é um projeto viável para a empresa. E aí o último método que nós iremos ver nesse período é a taxa interna de retorno. A TIR é uma taxa muito utilizada também no mercado financeiro, é uma técnica sofisticada para avaliação de projetos que iguala o valor presente líquido ao investimento inicial. Então, quando a gente calcula a taxa interna de retorno de um investimento, nós sabemos exatamente qual é o percentual de ganho que aquele investimento especificamente traz para a empresa. Então, o interessante é que a gente saiba que nenhum método para avaliação de orçamento de capital deve ser feito de modo isolado. Na verdade, o interessante é que se faça o cálculo, a apuração de todos os métodos e com base no resultado de cada um deles, se faça uma avaliação macro para saber se realmente a empresa deve ou não investir nesse projeto que está sendo proposto. Então, esse foi o conteúdo dessa nossa videoaula, Orçamento de Capital. Eu desejo a você um bom semestre, bons estudos e tire sempre a sua dúvida com o seu tutor presencial e também com o seu tutor à distância. Um abraço!